Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex, aproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo, tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex, dê uma conferida lá. E galera, nesse vídeo nós vamos ir lá na Ponte Destruída. Eu estou indo aqui, desta maneira, nós vamos pegar uma viagemzinha desta maneira aqui, para Ponte Destruída. E nós já vamos começar a usar as coisinhas aqui, vamos comer nossos biscoitinhos aqui da sorte. Peraí que a gente comeu, né? A gente vai ter que esperar ter fome. Ixi, será que no mapa a gente não vai ter fome? Ai, tristeza, eu não vou ter fome no mapa. Eu vou comer, querida, vamos. Vamos, querida. Só falta eu não ter fome no mapa. É, acho que é o que acontece. Vamos ter que entrar aqui então, porque no mapa eu não vou ter fome. Então é isso. É isso. No mapa eu não vou ter fome. Então vamos entrar na Ponte Destruída. Vamos lá então na Ponte Destruída, né? A gente está começando a usar os trens aqui mesmo, né? Para a gente não perder tempo, já que é só 20 minutos, né? Eu preciso usar os trens para a gente poder ganhar os buffs. Viz Maria, deixa eu usar meus trens aqui em paz. Deixa eu usar meus sem paz. Vamos, querido. Come. Vamos, filho. Ficou com fome. Vamos. Anda, querido. Isso. Ficou com fome. Ficou com fome. Obrigado. Como você também. Vamos. Anda, você está com fome. Anda. Vamos, filho. Você está com sede. Por que você não quer comer? Ficou com fome. Anda. Você está com sede. 98 aí, ó. Isso. Show de bola. Show de bola. Vamos ir com calma aqui, tá, gente? Viz Maria, quem está ali? Espera aí. Você está tirando para o lugar errado, moço? Baixa aí, caramba. Tem um cara aqui, né? Viz Maria, nossa senhora. É muita gente, meu Deus do céu. É muita gente, gente. Gente, muita gente, é muita gente, é muita gente. Eu vou tirar em uma aqui. Beleza? Espera aí. Beleza? Eu saí. Saí da área, gente. Foi sem querer. A área é muito curtinha. E eu saí sem querer. Eu já estou vendo que vai ser igual o dia que eu fui lá no acampamento dos bandidos. E a área ficou saindo porque a área é muito curtinha. E aí eu fui correr para um lado e saí sem querer. Gente, foi sem querer, tá? Eu não percebi que eu saí. Tá? Foi sem querer. Totalmente sem querer. Tá? A área é muito curtinha. E eu não esperava eu ter que sair. Obrigado, moço. Muito obrigado. De verdade. Obrigadão, assim mesmo. Obrigado. Eu não esperava sair da área, tá? De verdade. Eu não esperava sair da área. Mas é isso aí. A gente volta. Não tem problema. Será que o bosta está prestando atenção? Mas é fato a gente ter perdido as balas também, né? A vida do cara voltar. Que pena. O ruim é que a gente está perdendo os minutinhos do biscoitinho. Nossa senhora. Eu estou levando uns danos aqui, né? Nossa senhora. Que os danos ruins aqui que a gente está levando. Espera aí. Volta aqui. Opa. Vem para cá. Para cá, moço. Tudo bom? Espera aí. Vigimaria. 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 Que isso, gente? Meu Deus. Meu Deus, gente. Nossa senhora. Gente, eu juro que eu estou tentando não sair da área. Espera aí. Deixa eu trocar aqui. Espera aí. Vai, 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 vai. Vai, gente. Morre aí, filho. Nossa senhora. Sai da frente, gente. Nossa senhora. Sai da frente. Deixa eu pôr mais cura aqui. Sai da frente. Sai da frente, moço. Sai da frente. O que é isso? 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 Mas é muita gente. É muita gente tentando me matar. Vocês não acham não, gente? Vocês estão muito complosados aí? Espera aí. Espera aí. Pronto. Nossa senhora. Tem muita gente tentando me matar. Desmaria. Eu estou perdendo um pedaço da minha roupa. Gente, eu estou morrendo aqui. Espera aí. Deixa eu sair aqui. Espera aí. Deixa eu sair aqui. Vai dar não. Vai dar não. Aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Um morreu. Um morreu. Deixa eu ver o que aconteceu com a minha roupa. Deixa eu ver o que aconteceu com a minha roupa. Porque assim. Minha roupa está acabando. Pelo que eu estou vendo ali. Minha roupa acabou ali. E eu perdi assim. Uma boa parte da minha roupa. Espera aí. Deixa eu ver o que aconteceu ali. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Deixa eu ver o que aconteceu com a minha roupa. Deixa eu ver o que aconteceu com a minha roupa. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ah. Está perdido um pedaço da roupa realmente. Perdi um pedaço da roupa Realmente, o que é isso? Remove veneno e tóxico Entendi Ai, eu perdi um negócio ali pra poder usar isso aqui Entendi Então agora eu só posso usar a cura Né? Ai meu Deus do céu, minha roupa tá quase acabando E agora o que eu faço? Minha roupa tá quase acabando Poxa vida, eu acho que eu vou usar Esta arma aqui E a gente volta lá Vai ter que ser a solução Vai ser essa a solução Vamos tentar voltar A gente tenta voltar Se não der, a gente vai pensar numa estratégia diferente Mesmo porque eles têm Parece que eles têm um Um ataque especial Parece que eles têm um especial Vamos com calma, tá gente? Tô com o restinho de roupa Mas Eu perdi a capa, né? Pelo que eu tô vendo Perdi a capa Eu perdi a capa Isso aqui tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Beleza? Haha Sexto Beleza Parece que Esse daqui dá dano Melhor nesses caras aqui Show Parece que o gelo dá um daninho Dá um daninho extra Nesses caras aqui Nesses perseguidor aqui Parece que a arma de gelinho aqui Tá dando um daninho extra aqui Beleza? Beleza Show Show Agora a gente já Pega aqui Show de bola Vamos Abaixar aqui Ixi, vamos esperar Aqui que eles engatou Aqui eles já atou Vamos ir com calma Beleza, beleza, beleza Vamos ir com calma Tem mais dois caras aqui Parece que sim Puxa vida Nossa senhora O cara ganhou o dobro de vida? Pera aí gente Agora a gente não pode sair daqui Pera aí Que eu vou matar Pera aí Pera aí Eu vou tentar matar o perseguidor Pera aí Pera aí gente Eu quero matar o perseguidor Toraca pro perseguidor Faz favor Pera aí Vai ser um problema Se a gente for acertado Pelo Pera aí Bota aí Isso Ah lá, perseguidor Mata o perseguidor Mata o perseguidor Isso Corre e cura O negócio aqui é Corre e cura gente O negócio aqui é Corre e cura Isso Agora mata o perseguidor Isso Beleza, matou Cura Cura Vamos curar aqui Eita nós Nós estamos lentos Que nós perdemos a roupa Pera aí Agora vai ter jeitão Vamos ter que sair Vamos voltar pra matar esse único Esse um aí Vamos ter que pegar uma roupa aqui Vou pegar uma roupa aqui Vou pegar uma roupa Deixa eu ver que roupa Que nós vamos pegar Faltando só ele Né gente Só tem ele Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar 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 Calça né Olha lá A skin de calça Deixa eu tirar essa calça Daqui Beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Por enquanto eu não vou usar Essas coisas que eu Ganhei pra review Que eu ainda falo Fazer o review Das coisas Deixa eu tirar essa calça Deixa eu ver aqui Dá pra gente pegar Uma calça dessa O problema é que vai ser Sapato né Deixa eu ver O que mais que eu tenho aqui Sapato vai ser um Problemão aqui né Pra gente Calça Jaqueta aqui Jaqueta Colete Deixa eu ver aqui Sendo que eu tenho Uma bota Bota Beleza Deixa eu ver aqui Se deu Não sei Deu aí Eu não tô assim Bom 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 Não Mas eu acho Que dá pra gente Finalizar ali O que a gente precisa Acho que dá pra gente Finalizar o que a gente Precisa né Acho que dá pra gente Finalizar o que a gente Tá precisando Deixa eu ver Acho que dá pra gente Finalizar o que a gente Tá precisando Deixa eu comer isso aqui Não Não dá pra me comer não Deixa eu ver Quanto tempo que eu uso Isso aqui Categoria 3 Ah não Esse aqui Não dá pra ficar usando né Esse aqui tem que ficar usando O tempo inteiro Não tem um tempo Tipo Não mostra um tempo Vamos lá então Voltar lá A gente vai ter que encarar Esse cara Vai ser assim mesmo A gente encara Esse cara desse jeito Aí mesmo E é isso A gente vai ter que encarar Esse cara Vai ser assim mesmo E é isso gente Eu vou ter que encarar Esse cara desse jeito Aí mesmo E esse parece que é o boss E eu espero que cada vez Que a gente entrar aqui Ele não aumenta a vida também não né Acho que eu vi Foi errado Eu achei que ele era 4 mil Mas parece que 8 mil mesmo E bom Vamos esperar aqui Deixa eu ver Acho que eu não preciso comer o biscoitinho não Vamos baixar aqui Deixa eu ver aqui Isso aqui mesmo Vamos tentar pegar o dano com a VSS aqui mesmo Beleza É isso mesmo Vai ser isso aqui Esse aqui mesmo Vamos tentar aqui Beleza Curou Curou Corre Isso Nossa senhora A gente levou um dano Foi muito dano Vamos curar Só corre Só corre 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 Vamos esperar ele dar o ataque máximo dele aqui Pra gente correr aqui Beleza Corre Agora a gente corre Pra esperar o ataque máximo dele Ai meu Deus do céu Tô ficando sem cura Eu vou ter que pegar outra cura aqui desse cara Eu vou ter que sair de novo Eu vou ter que sair de novo Pra curar Eu vou ter que curar, gente Vou ter que sair pra curar Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa senhora Cura Cura fia Cura fia Cura Vai Cura Nossa senhora Cura fia Nossa senhora Quase que eu levo Nossa senhora Vamos Vamos Morre fio Morre Vamos Não 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 acerta não Não acerta não Não acerta não Morre 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 Vamos Morre fogo Mata ele fogo Nossa senhora Fogo Nossa senhora Gente Chega a ponte Fala com a Ingrid Nossa senhora Fogo Nossa senhora Fogo Nossa senhora Fogo Gente do céu Que coisa Ingrid Está acenando Para você Do outro lado Não parece Bem E está Trêmulo Uau Que briga Maior espetáculo Não consegui tirar Os olhos Você luta Gagueja Feito um vink Espero que perdoe Meu sotaque horrível Aprendi sua língua Mas ela fica pior Quando eu tô nervosa Tô enjoada Com certeza Foram as flechas Envenenadas deles Minhas mãos Estão dormentes E a cabeça Dolorida Preciso mesmo Chegar a floresta Gritante Aqueles Javeler Me rastrearam E destruíram a ponte Valeu pela ajuda Agora me diz Como consertar a ponte Ia ser bom Para você Também Tá cheio de materiais Valiosos Na floresta gritante Tem interesse Sim Eu tenho interesse Vamos ver aqui O que a gente precisa Beleza A gente começa A precisar Dessas coisas Para a ponte E a gente vai ter que começar A ir atrás Dos itens da ponte Agora Tá gente Então vamos começar A focar nos itens Da ponte Beleza Vamos aqui Onde é que procura Vamos lá A farpa Se eu conseguir A viga U Beleza Então vamos começar A fazer Esses itens Beleza A gente vai começar A farma Pedra Vamos começar A farma Madeira Vamos começar A farma Prego Para fazer Essas coisas Porque assim Eu ainda não tenho Tá Essas coisas As vigas Usa Eu já Tenho Beleza Então a gente Vai começar A farm Essas coisas Para a gente Completar Essa ponte O mais rápido Possível Beleza Gente Eita Que beleza Nossa senhora Que beleza Mas por enquanto Não Tá Por enquanto Eu não vou Aceitar Essa proposta Tentadora Aqui não Tá Galera Eu vou Ir atrás Desses itens Né Para a gente Poder A gente vai A farm Buscando Madeira Pedra Ferro Para a gente Estar fazendo Esses itens O mais rápido Possível A gente conseguiu Aqui Acho que Elas estão Um total De Uns 60 Curas De mil Tá A gente gastou Muita coisa Aqui Não foi fácil Limpar a área Da ponte Mas eu acredito Que não tem Mais que ficar Vindo aqui Limpar a área Da ponte De novo Acho que é Só uma vez Que você limpa E não tem Que limpar De novo Muito bonito O design Que ficou Aqui na área Da ponte Tá Esse cara Morto Vai ficar Aqui morto Mesmo Acho que Não tem Necessidade Beleza Então assim Enquanto vocês Vieram Ó Primeira Parte É essa Aqui Beleza Tá Então Já Printem Aí Beleza Que é Aquela Parte Que eu Já mostrei Pra vocês Naquele Vídeo E aí A gente Vai Tá Buscando Essas Coisas Aqui Que é 70 Madeiras 30 Pregos 50 50 Pedras E 10 Vigas Tá Que é Onde É Que vocês Conseguem Tá Aí Beleza Tá Vocês Precisam Dessas Coisas Aí Tranquilão Beleza Tranquilo Tá Conseguir Essas Coisas Vai ter Acordos Com Ela E Ela Vai Virar Tipo Um Comerciante Também Beleza Vai Funcionar Desse Jeito Né Vamos Ver As Missões Aqui Se atualizou O que Virou As Missões Outro Lado Né Parte 1 De 3 Então Quando a gente Completar A gente Ganha Essas Coisas Aqui Né Beleza A gente Ganhou Algumas Coisas Aqui Deixa Ver Ah Era Pra A gente Ter Ganhado Né Eu acho Se eu não me engano Mas tínhamos Que ter Ganhado Acho que ter Ganhado Umas Coisas Ao Completar As Missões Deixa eu ver Acho que Tem que Guardar O reinicio Do velho Posto de Gasolina Ou não Outro Lado É De umas Recompensas Pra gente Ganhar Se eu Do jeito Eu acho Que só Ganha Depois Que Completar A ponte Né E ganha Esses Itens Aqui Se eu não Me engano Mas é Isso Aí Galera Só Espero Que vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Tá Curte Esse Vídeo Compartilhe Com Seus Amigos Comenta O que Que você Achou Beleza Eu acho Que mereço Um like Nesse Vídeo Eu quase Morri Tá Vamos Partir Aqui Né Lembrando Que Para os próximos Vídeos Eu acho Que a gente Vai Estar Farmando Vamos Estar Conseguindo Os itens Vamos Precisar De Muita Pedra Muita Madeira A gente Vai Precisar De 70 Madeiras 50 Pedra Vamos Precisar De Prego Pra Caramba Prego A gente Vai Precisar De Muita Água Também Porque Prego A gente Precisa De Viga Se Eu não Me Engano Né Viga Não É Precisa De Daqueles Ferro Né Melhoradinho Lá Então A gente Precisa De Muita 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 Coisa Né Mas galera Vamos Ir Pra Abriga Aqui Eu vou Mandar Correndo Aqui Pronto Vai Correndo Eu acho Que a bicicleta Aparece Na minha Base De Todo Jeito Né Mas É Isso Aí Beleza Galera Então Não esquece De Curtir Tá Não esquece De Comentar O que Você Achou Não Esquece De Comentar Como Está O Projeto Ponte Não Esquece De Comentar As Coisas Beleza Então Eu Ficando Por Vocês No Próximo Vídeo Do Canal Fui